Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo faz o seu pior jogo na temporada e corre o risco até de perder a vaga direta na Libertadores. Vai precisar ganhar do Flamengo e ainda torcer por um rival. Eu vou explicar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que coisa pavorosa o São Paulo em 2021. São sete pontos conquistados, um aproveitamento de 23% e uma derrota para o pior time do campeonato. O Botafogo já está rebaixado desde a 34ª rodada, gente. E jogou muito. Botou uns moleques lá para jogar. O Varley e o Enio arrebentaram com o jogo. O Thiago Volpo foi o melhor em campo pelo lado do São Paulo. E o Botafogo mereceu a vitória. Se você não acompanhou o jogo, não teve nada de errado no placar. O Botafogo no Newton Santos. Aliás, o Botafogo interrompeu um jejum de 10 partidas sem vencer. O Botafogo não ganhava no seu estádio há 4 meses. Havia 4 meses. Olha o tamanho dessa derrota do São Paulo. Foi vexatória com todo o respeito ao Botafogo. O São Paulo que até muito pouco tempo era líder da competição, estava disputando o título. Hoje, perdeu para o Lanterna do campeonato, que já está rebaixado a uma cota. Foi isso que aconteceu. E jogando de uma forma ridícula, pavorosa. A atuação do São Paulo foi assim, de longe a pior da temporada. Você pode colocar aí nesse pacote, derrota para o Binacional, derrota para o Mirasol. Todos esses vexames que o São Paulo acumulou ao longo do ano, você pode botar essa derrota para o Botafogo. E foi um combo completo, né? Porque a arbitragem ainda marca um pênalti absurdo, inexistente, ridículo, inaceitável, com o VAR ignorando e permitindo com que o Braulio da Silva Machado confirmasse um pênalti... Eu não tenho nem palavras para descrever, para adjetivar. E o Luciano, que pode ser o artilheiro do campeonato, desperdiça. Desperdiça não, né? A defesa do Diego Loureiro, que não tinha feito nenhuma defesa no jogo. Para vocês terem uma ideia do que foi o jogo do São Paulo. O Diego Loureiro fez uma defesa o jogo inteiro, a do pênalti, que não existiu. Cara, que coisa terrível. O São Paulo estava sem o Daniel Alves, né? Porque estava suspenso, e aí o Tietê jogou ali no meio. O Tietê é o Coringa, né? Joga sempre quando falta algum jogador do meio campo. Mas o Igor Gomes e o Gabriel Sara tiveram, sei lá, as piores jornadas deles com a camisa do São Paulo. O Marcos Bisoli até tentou colocar o Toró pelo lado esquerdo, numa tentativa de ganhar profundidade, de ganhar velocidade, e isso não aconteceu. Melhora um pouquinho no segundo tempo, quando ele coloca o Rojas. Depois de dois anos e alguns meses, quatro meses, eu acho, né? Outubro, novembro, dezembro, dezembro, janeiro. Dois anos e quatro meses, ele não jogava. Desde outubro de 2018, o Rojas entrou. E conseguiu a primeira finalização com 80 minutos de jogo. O Rojas, que é um jogador que se espera, deve renovar um contrato, estendendo até o fim do Paulistão, pra que a gente possa ver um pouquinho mais do Equatoriano, que foi muito bem naquele primeiro turno de 2018, sob o comando do Diego Aguirre. Depois sofreu várias lesões graves no joelho e não conseguiu voltar a jogar. Essa foi a grande notícia da noite, né? Quando um jogador que pode até correr o risco de encerrar a carreira tem a chance de retomar a sua atividade da prática do futebol. O Galeano também entrou e sofreu esse pênalti. Quer dizer, não sofreu, né? Mas participou desse pênalti ridículo, marcado pela arbitragem, pra tentar dar velocidade, dar alguma coisa diferente. Pelo menos isso, né? O Visório tá tentando nesses jogos finais aí da temporada, mas, nossa senhora, nada deu certo pro São Paulo. A defesa foi muito vulnerável. O Thiago Volpe já tinha feito grandes defesas no primeiro tempo, senão o Botafogo já teria conquistado o seu placar. No segundo tempo ele continuou salvando o São Paulo, ou seja, a defesa do São Paulo pela correria imposta pela juventude do Botafogo, o time sofreu demais. E o Volpe foi obrigado a fazer muitas defesas. Não conseguiu num cruzamento aí do Varley, em que o Matheus Babi acabou antecipando e marcou de cabeça. Agora tem o lance capital, né? Que é o lance da expulsão do Reinaldo, ainda no primeiro tempo, pra você ver como muitas bolas nas costas, né? O São Paulo tava sofrendo com isso. O Reinaldo é obrigado a fazer uma falta, que ele até acha que não fez, mas, pelo amor de Deus, ele não vai na bola, vai só no corpo do jogador, que teria uma chance clara em manifesta de gol, de frente pro Thiago Volpe. E esse lance fora da área, a regra manda dar o vermelho. Se o lance é dentro da área, pra não ter uma tripla punição, né? De pênalti, expulsão e suspensão pro outro jogo, a regra manda dar o amarelo, não mais o vermelho. A não ser numa chance clara e manifesta com alguma, digamos, alguma conduta meio fora da disputa de bola, né? Um soco, uma agressão, uma puxada de camisa, enfim. Alguma coisa que não tenha a ver com a disputa de bola. Disputa de bola dentro da área, aí sim, cartão amarelo. Como foi fora, aí o árbitro tem que expulsar. Então, por isso, o Reinaldo desfalcou o time por parte do primeiro tempo, todo o segundo tempo, vai desfalcar contra o Flamengo. E o pior, depois o Visório faz o quê? Ele tira o Toró, perdão, pra recompor aquele setor pelo lado esquerdo, coloca o Léo e o Léo toma o terceiro cartão amarelo. Também desfalca o time contra o Flamengo. Os dois laterais esquerdos o São Paulo não terá nessa última rodada. Bom, aí, claro, o Botafogo teve muito mais espaços e jogou melhor até o final. O São Paulo ainda foi premiado com esse pênalti ridículo, vou repetir, e o Luciano acabou desperdiçando. O mais interessante desse pênalti é que o Braulio da Silva Machado, que é o árbitro que apita o pênalti, ele não é acionado pelo VAR em nenhum momento. Pra corrigir a penalidade, quem estava no VAR? O catarinense Rodrigo D'Alonso Ferreira, que será o árbitro de vídeo na última rodada, num jogo que decide o título, Internacional e Corinthians no Beira Rio. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Fortes emoções pra essa última rodada, que terá a Inter e Corinthians, Flamengo e São Paulo no Morumbi, decidindo quem vai ser o campeão. Agora, esse jogo, Flamengo e São Paulo, não vai decidir apenas quem vai ser o campeão. O São Paulo, que poderia ter resolvido a sua vida contra o Botafogo, que poderia ter garantido a sua presença, garantido a sua presença na fase de grupos alibertadores, agora depende de uma vitória contra o Flamengo na última rodada pra isso acontecer. Bom pro Inter, né? Porque se o Inter, que vai precisar ganhar do Corinthians, e vai depender de um resultado paralelo desse jogo, Flamengo e São Paulo, e imaginou que o São Paulo pudesse jogar um amistoso contra o Flamengo, o Inter agora tá um pouquinho mais tranquilo. Quer dizer, se viu a atuação do São Paulo, não tem que tá tranquilo, não. Mas tá tranquilo porque o São Paulo vai ter uma motivação extra, né? Vai ter uma motivação de precisar vencer o Flamengo pra garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores. Repito, por quê? Porque o São Paulo tem 63 pontos, e o Fluminense tem 61. O Fluminense vai jogar contra o Fortaleza na última rodada, e se o Fluminense vencer, vai a 64. O empate do São Paulo não garante o São Paulo na quarta posição, onde ele está, só que aí se o Fluminense ganhar do Fortaleza, ele que vai pra quarta e o São Paulo cai pra quinto, porque o Fluminense terá então mais vitórias. Então, pra não depender, a menos que o Fluminense perca pro Fortaleza, né? Mas contando com uma vitória do Fluminense sobre o Fortaleza, o São Paulo vai ter que ganhar. Vai ter que ganhar do Flamengo pra tentar garantir essa vaga direta, que é a quarta colocação. Vejam só, o São Paulo que disputou o título até pouco tempo vai precisar vencer o último jogo contra o líder do campeonato, um time que disputa o título na sua casa pra garantir pelo menos uma vaga direta na fase de grupos e não ir para a pré-Libertadores. O que seria um estresse tremendo, a gente sabe, o calendário já está atropelado, não vai ter pré-temporada, enfim, complica a situação de um time que já poderia garantir a sua presença na fase de grupos. Pois bem, o São Paulo vai precisar fazer isso e ainda pode contar, caso ele não vença o Flamengo, vamos supor, e termine em quinto colocado. aí, se ele não vencer o Flamengo, ele vai depender do Palmeiras. Aí ele vai ter que torcer pro Palmeiras ser campeão na Copa do Brasil, porque o Palmeiras já tem a sua vaga direta garantida na próxima Libertadores, porque é o atual campeão da Libertadores. Se ele ganhar a Copa do Brasil, essa vaga direta vai via campeonato brasileiro. como são os quatro primeiros que tem a vaga direta, abre pro quinto colocado. E aí o São Paulo, se for ultrapassado pelo Fluminense e não fizer o dever contra o Flamengo, mesmo assim ele entraria, mas tem que torcer pro Palmeiras ser campeão. Bom, se ele ganhar do Flamengo, beleza, ele entra em quarto e tá tudo certo. Agora, se ele não ganhar e o Grêmio for o campeão da Copa do Brasil, aí como o Grêmio hoje é o sexto colocado, essa vaga direta vai pro Grêmio. Essa quinta vaga não existe. Ela vai pro Grêmio e aí o São Paulo, em quinto lugar, por exemplo, iria pra pré-Libertadores. Olha a situação que chega o São Paulo na última rodada. Vai ter que evitar que o Rogério Senne seja campeão dentro do seu estádio, dentro do Morumbi, mas ainda assim vai precisar fazer o resultado pra poder, sem depender de ninguém, garantir a sua vaga na fase de grupos. Agora, tem muita coisa que precisa acontecer nesse São Paulo. O Hernan Crespo vai ter um trabalhinho. Ele vai ter... A gente vê que o modelo do Fernando Diniz ainda segue, mas com muitos problemas. De uma forma pior, né? Os defeitos do time de Fernando Diniz, eles continuaram. As qualidades, elas sumiram. Quando existiram, em determinado momento, elas desapareceram. O time do Fernando Diniz, ele continua, claro, porque é muito difícil, mais de um ano de trabalho, os jogadores têm a memória do estilo de jogo e tudo mais, e tá tudo certo, porque esse estilo de jogo deu certo em algum momento. Em outros momentos, não deu, não deu mais e você precisa se reinventar. Por isso, a necessidade de um novo técnico que tem ideias parecidas, mas que precisa de jogadores de outra característica. Por isso que o São Paulo tá no mercado, não com muito potencial pra reforços, né? Se fala do Gabriel Neves, esse jovem volante do Nacional do Uruguai, que é um jogador que o São Paulo tá tentando, e chegou o Bruno Rodrigues da Ponte Preta, que é um jogador, um ponta, né? Pelo lado do campo. Jogadores que o São Paulo vai precisar pra reformular o elenco, né? E também liberar alguns, né? Porque tem uma gestão pra ser feita aí dentro de uma reformulação de jogadores que serão utilizados ou não. Agora, foi mais uma temporada melancólica do São Paulo que chega ao final sem ter ganho nada, tendo sido eliminado em várias competições e acumulando esse tipo de resultado aí que só embaraça, só envergonha o torcedor. Vai ter que pensar muito pra próxima temporada, mas ainda assim é bom que se diga a temporada não terminou. Tem um último compromisso e ele é muito importante e precisa fazer tudo isso que eu já citei aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!